Olá, Canhão, eu sou presbítero aqui da Assembleia de Deus, em Goiânia, e recentemente uso a barba igual a sua, sabe, Canhão? Tem uma barba. Só que ao chegar na igreja eu me sinto como se eu fosse um criminoso. Todo mundo me olha pelo fato de não querer seguir a doutrina dos caras peladas. Aham, é, dos caras pálidas. Estudando a história, verifiquei que quem raspava a barba eram os pagãos e os profetas. Ah, meu amigo. E cristãos, em sua maioria, tinham barba. É, se você for andar olhando para as modas históricas, o pessoal que raspava a barba, hoje em dia, naquele tempo, na maior parte da história humana, seriam aviadados. No melhor das hipóteses, já da corte de Luiz XV, já numa França... É, cara, uma França viada. No contrário mesmo, uma moçada tinha barba. Então eu era um viado, né? Você era um perfeitaço. Caraca, eu não sabia. Em 98% da história humana, imagina se tinha gilete. Eu só fico imaginando esse povo todo perfumado, cheiroso. Era ruim demais a parada. Ah, é, cabelão, barba, CC. CC. Você vai para debaixo, assim, da túnica do pai Abraão. Pelo amor de Deus. O sujeito pensa que Moisés desceu o monte perfumado, assim. Não, né? Não. E as mãos dos caras? Estava com o rosto esplandecente, mas a caatinga estava lá, né? Com certeza, cara. Pois é, cara. Aí ele fala, eu devo me sentir culpado por usar barba grande. Me diz o quê? Alguma coisa sobre isso. É confuso essas doutrinas humanas, cara. Mas isso é só doutrina dos homens, entendeu? Romanos, Marcos 7, são aqueles que criam jeitosamente suas doutrinas e seus usos e costumes. Jesus não tem nada a ver com isso. Leia aí Colossenses 2. Escreve aí para ele, Colossenses 2. Marcos 7, 174. Marcos 7, entra aí, filho, leia Marcos 7 e também... Colossenses 2. Colossenses capítulo 2. Um registro. Colossenses, não, mesmo botar com mais precisão, não é possível, brother. Você escreveu Colossenses. Eu escrevi errado. Colossenses, é com dois S tudo, né? Deixa eu ver aqui o versículo. Tem um S aqui. Porque a gente já falou tanto aqui. É dois S no começo e um S no final. Eu sei, mas eu não estou vendo. A gente já falou tanto aqui. Deixa eu ler aqui. No tempo que o papo de graça era tarde. Sim. Eu me lembro de dias e dias. Foi no tempo que você se converteu. Que eu também falei muito sobre o Romano 6, Romano 7. Falamos também muito... Romano 7 bateu na muleira. Sobre Colossenses. E aqui, versos 16 e 17. A minha Bíbliazinha, o vento bate, ela quer voar, né? Ela quer ir embora. Ela já está... Ela quer ir para o céu, essa Bíblia. Está doida para voar. Está aqui. Deixa eu pegar aqui para você. Está aqui. Colossenses, capítulo 2. Bote aí, Braulio. Versos 16 a 23. Colossenses 2, 16. Vê o que aparece. 2. Colossenses. 2. 16 até... Bota só Colossenses 2, 2 pontos 16. Tá. Amanhã é essa, né? 2 pontos, capítulo. E aí pronto. Vai daí para frente, por favor. Vê o que é que pega. Não, não. Eu não estou entendendo. Não te deu 9. Vou juntar para ver se ele entende. 9 ou nenhum registro. 9. É isso mesmo? Colossenses 2. Ah. Ele vai pegar o carreirinha. Aqui, ó. Tem de 8 a 23 na primeira. Então passa pelo... Aham. 16. Mas sem ser de carreirinha. Eu estou falando é de explicação do texto mesmo. Entendi. Olha aí, tá aí, ó. Colossenses 2, de 8 a 23. Vai passar por lá. Vai passar por lá. Tudo isso aí. Vai passar por lá. Tem parte 1 e parte 2. Só o papo de graça à tarde. Olha o cenário ali, como é que era. É aquele ali do Dribat. Esse aqui, é. Eu me lembro. De tudo que eu falo aqui, eu me lembro. Até quando, mais ou menos, eu falei quantas vezes. 2013. Isso. Então, chega lá. Tá bom? Você vai ser ajudado rapidamente a entender que isso aí tem nada a ver com o Evangelho. Isso tem a ver com manias denominacionais. Com taras denominacionais. Com arrogâncias de auto-santificação denominacional. Só isso. É moda de santidade local. Tem nada a ver com o Evangelho. Uma coisa que você, se quiser, aceita. Não tem nada a ver com Deus, nem com o Evangelho, nem com ser melhor, nem pior, nem com ser santo. Nada, 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 nada. É moda. Só isso. É mundano. É vaidade de piedade. São verdadeiras peidades, em vez de serem piedades.